Boa noite. O brasileiro sente necessidade de um cinema brasileiro? A televisão pode suprir a necessidade de uma dramaturgia que atenda ao interesse das pessoas? O nosso convidado de hoje conhece esta e outras questões e está no meio da discussão há mais de 30 anos. Ele acha que fazer cinema e também televisão é uma questão de soberania nacional e recorre ao argumento de que o país que não preservar seus mitos, sua língua, sua identidade nacional, está condenado a desaparecer. O Roda Vivo entrevista esta noite Jorge Furtado, diretor e roteirista de cinema e televisão, e integrante do grupo de cineastas gaúcho responsável por um dos mais importantes núcleos de produção de filmes no país. Você acompanha a entrevista num instante. Jorge Furtado se tornou conhecido como diretor de alguns dos melhores curtas-metragens do cinema nacional, mas também marcou carreira com a realização de longas e de programas especiais para a televisão que abriram um novo caminho, nova discussão em torno do audiovisual brasileiro. Gaúcho de Porto Alegre, Jorge Furtado é figura presente nos debates e embates entre cinema e TV que há anos se fazem no Brasil. E há anos ele fala das duas coisas, até porque sua carreira tem um caminho duplo. Foi fazer cinema logo após ter começado a trabalhar na TV educativa de Porto Alegre, em 1981. Comecei fazendo TV e fazia um programa chamado Kizumba, então a gente queria fazer alguma coisa que durasse mais e resolvemos fazer cinema. Um grupo de pessoas da TV se reuniu e a gente fez um curta, chamado Temporal, em 1984. E a partir dali eu trabalhei mais um pouco na TV e depois fiquei fazendo publicidade e cinema. Sua produção de filmes ganhou rumo e peso nos anos 80, especialmente com a criação da Casa de Cinema de Porto Alegre, em 1987. Uma cooperativa criada por 11 cineastas gaúchos. Nessa época de abertura política, surgiram dois trabalhos que marcaram a carreira de Jorge Furtado e até a história do curta-metragem brasileiro. O dia em que Dorival encarou a guarda, de 1986. Ô Pras, seja camarada. Me leva até o banheiro e me deixa tomar um banho. Eu estou derretendo aqui dentro. Não pode. E Ilha das Flores, de 1989. Nos anos seguintes, Furtado abriu o leque de trabalho. Fez comerciais, programas para TV e marketing político, o que lhe custou críticas e até denúncia de favorecimento pelos serviços prestados a candidatos do PT no Rio Grande do Sul. Na televisão, dirigiu e formatou programas e minisséries da Globo, onde ainda atua como roteirista. Escreveu, entre outros, roteiros das séries Agosto, Invenção do Brasil, Cidade dos Homens, Comédia da Vida Privada e Memorial de Maria Moura. Também fez uma incursão pela literatura, onde começou com um livro de contos. Premiado em diversos festivais internacionais de curtas-metragens, Furtado teve sua primeira experiência com longa-metragem em 2003. O Houve Uma Vez Dois Verões foi realizado quase 18 anos depois de seu curta de estreia. Em 2003, veio o segundo, O Homem que Copiava. Ganhou nove prêmios no exterior e o APCA de 2004, como o melhor filme brasileiro do ano. Na sequência, veio Meu Tio Matou Um Cara, mesmo título do livro de contos. E lançou agora seu mais novo longa, Saneamento Básico, o filme. A história se passa numa pequena vila de descendentes de colonos italianos na Serra Gaúcha. Eles queriam resolver o problema do esgoto. Qual é o problema de falar? O esgoto da comunidade, não é? O esgoto é uma palavra ruim. Parece o cocô da comunidade. Mas não é o cocô da comunidade. Mas eles só tinham dinheiro para fazer um filme. Dez mil reais. Dá para fazer a força. O filme brinca com a produção cinematográfica ao pôr uma câmera de vídeo nas mãos de uma família simplória. E, brincando, carrega a marca de humor que Jorge Furtado coloca em suas produções. Mesmo quando o tema é voltado para um problema social. Para entrevistar o diretor e roteirista de cinema e TV Jorge Furtado, nós convidamos Roberto Sadowski, diretor de redação da revista Sete, Ricardo Elias, cineasta e colaborador da TV Cultura, Esther Hamburger, ensaísta crítica e chefe do departamento de cinema, rádio e TV da USP, José Geraldo Couto, crítico de cinema e colunista do jornal Folha de São Paulo, Ricardo Calil, crítico de cinema da revista Bravo, Hugo Sucman, jornalista e crítico de cinema, e Paulo Lima, jornalista e editor da revista Trip. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os principais momentos do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV pela TV Pública para todo o Brasil. Como o programa de hoje está sendo gravado, ele não permite a participação direta do telespectador. Mas você pode mandar sua crítica, sua sugestão, sua observação, pelo endereço eletrônico do programa, que é www.tevicultura.com.br, barra Roda Viva, ou no mesmo endereço da TV Cultura, acessar o blog da Cultura e deixar lá o seu comentário. Boa noite, Jorge. Boa noite. Eu queria começar pelo seu último filme, Saneamento Básico, que tem essa característica do humor, mas brinca também com uma questão que eu acho que é mais grave, que é o fato do seguinte. Faz sentido fazer cinema num país que não tem saneamento básico? Eu acho que faz, faz todo sentido, faz todo sentido fazer cinema, né? Se a gente vai esperar que todos os problemas básicos se resolvam para produzir cultura, a gente não vai produzir nunca. A sociedade é uma coisa orgânica, todas as coisas têm que andar ao mesmo tempo. Mesmo que seja com recursos públicos? Mesmo que seja com recursos públicos. Eu acho fundamental que o país tenha cinema, né? O país tem que ter cinema e o cinema é produzido com incentivos fiscais ou algum tipo de proteção do Estado ou de dinheiro direto do Estado no mundo inteiro, né? Com exceção dos Estados Unidos e da Índia, talvez. No resto, todos os outros países produzem cinema com isenção fiscal, algum tipo de proteção, reserva de mercado. E acho que isso é fundamental. O país tem que produzir cinema, sem dúvida. Infelizmente, o cinema brasileiro não conseguiu ainda dar um salto, que é importante, eu acho, que é ser autossustentável, né? Os filmes não... A lei do audiovisual, essa que está em vigor, que foi criada, acho que há mais de 10 anos já, ela não... Ela foi pensada para isso, ah, vamos fazer um cinema que depois vai se sustentar na bilheteria, mas isso não aconteceu e não parece que vai acontecer tão cedo. E o país, acho que precisa continuar produzindo cinema. Como que você avalia a atual crise do cinema brasileiro? Pois é, a crise... Fala de público. O cinema brasileiro, ele cresceu desde a retomada, desde 93 até 2003, ele cresceu sem parar, né? Em 93, os ingressos vendidos para o cinema brasileiro não chegavam a 1%. E em 2003, passaram de 22%, foram 23 milhões, foi subindo, subindo, subindo. E de 2003 para cá, está caindo. Essa pergunta é difícil de responder, eu não sei exatamente a resposta, acho que são algumas coisas. Acho que o cinema brasileiro, quando voltou, o primeiro filme foi o filme da Carla, o Carlota Joaquina. Estava todo mundo louco para ver um filme brasileiro, era o único que tinha, todo mundo foi, o filme fez um milhão de espectadores, e aí foi subindo, subindo, subindo. E aí acho que houve uma certa saturação, eu me lembro de ouvir, assim, o cinema brasileiro está melhorando, está melhorando, está melhorando, e eu parei de ouvir isso de um tempo para cá. Em televisão, a gente fala assim, o programa está entregando mal, né? Quando a gente vem depois da novela, a novela está com o golpe baixo, não, a novela está entregando mal, eu acho que a marca cinema brasileiro, de um tempo para cá, ela começou a se desvalorizar um pouco, talvez pelo excesso de filmes, talvez porque os filmes não estejam encontrando o seu público, não sei, eu acho que a gente também tem que olhar um pouco para a gente, assim mesmo, né? Eu mesmo, diminuí as minhas idas ao cinema, a gente vê muito DVD, fica em casa vendo TV, tem YouTube, tem muitas outras coisas, eu vou muito mais ao cinema para ver filme com as crianças, minha filha, filmes infantis, então, para sair de casa para ver um filme, tu já pensa duas vezes. E você tem como tempão sem fazer cinema, e você volta a fazer cinema justamente nesse momento de crise, tendo espaço na televisão. Eu não fiquei tempão, eu fiquei o tempo de fazer um filme, né? Depois do meu tio, foi esse, é o tempo que leva para fazer um filme, isso, né? Três anos. João, esse tema do saneamento básico, quer dizer, que é a razão de se fazer cinema, de se ver cinema, sobretudo no cinema brasileiro, ele é um tema, em geral, levantado pela chamada direita, né? Quer dizer, o cinema brasileiro sempre foi atacado, a existência do cinema brasileiro sempre foi questionada, justamente porque ela é financiada por recursos públicos, né? Você toca nesse tema, né? Você vai nesse ponto, não pela primeira vez. É, não pela primeira vez. Por que esse interesse por esse tema? Porque esse tema é um tema básico, né? O saneamento básico, acho que o título do filme, o saneamento básico, o filme, ele é uma questão, os extremos da civilização, né? O saneamento básico é o mínimo que se espera de qualquer sociedade, os incas tinham, né? O saneamento básico. Pensa nisso logo, assim, vai fazer uma casa, primeira coisa. E o cinema, o filme, né? É um, talvez, um estágio, uma coisa muito avançada, assim, porque o cinema é complicado, é caro, muito complexo. Então, o saneamento básico e o cinema parecem coisas opostas, né? O filme podia se chamar a instalação elétrica, o filme, ou qualquer outra coisa, assim, mas eu escolhi saneamento básico por ser uma coisa muito, muito básica. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que eu digo que saneamento básico é a coisa primeira que os incas já tinham, mas antes de ter saneamento básico, os incas já tinham arte. A produção de arte, ela é fundamental, ela é anterior a qualquer coisa, qualquer povo mais primitivo que seja, ele precisa contar histórias, né? Para continuar existindo e prolongando seus mitos, contando, enfim, se manter como sociedade, ele precisa produzir arte, né? Que seja pintura, dança, música e cinema, hoje cinema. Talvez daqui a pouco termine o cinema, talvez não seja mais cinema, seja audiovisual, mas a produção de conteúdo audiovisual, essa vai continuar sendo... Mas você tem dúvidas da necessidade da existência do cinema? E fez o filme para provar para você mesmo? Não, eu não tenho dúvidas da necessidade de contar histórias e da força que há em contar histórias com palavras e imagens coordenadas em cinco, que é o cinema. O cinema é isso, né? É uma imagem e palavra juntas ao mesmo tempo, enfim, pode ser quadrinho, pode ser televisão, pode ser internet, mas essa coisa de ver algo e ouvir algo ao mesmo tempo, pensado por alguém que juntou essas duas coisas, isso vai continuar, seja numa tela grande. Eu tenho muitas dúvidas sobre o futuro do cinema, ir ao cinema, sair de casa, tela grande, isso eu tenho dúvida, não sei se isso vai... se os nossos netos vão conhecer isso, a gente vai ter que explicar para eles o que era. Mas, Jorge, quem que você acha que é esse público de cinema hoje? Quem que sai de casa para ver um filme brasileiro ou um filme qualquer? É o mesmo público que vai ver um blockbuster, que vai ver um filme nacional, que vai ver um filme mais alternativo? Quem que é esse público? Não, acho que não. Juntando com a pergunta, o cinema brasileiro é meio um gênero. Assim, as pessoas... Vamos ver uma comédia, uma aventura ou um filme brasileiro? Isso é meio... Na locadora é assim, né? Tem essa comédia, drama nacional, uma prateleirinha ali. E esse público que vai ver cinema brasileiro é limitado, não é todo mundo que gosta. Não, não gosto de filme brasileiro, não. Então, eu vejo esse preconceito que foi sendo quebrado. Ele foi sendo quebrado, porque o cinema brasileiro, durante muito tempo, tinha um preconceito assim, ele é incompreensível, ou ele é pornográfico, ou tem muito palavrão. E isso foi sendo quebrado pela diversidade do cinema, eu acho que nem antes da retomada, até. Eu me lembro lá dos filmes do Sérgio Rezende, O Homem da Cava Preta, enfim, antes da retomada, já estava uma... Não estava mais o cinema só um tipo de cinema brasileiro, né? Dona Clóin. É, bom, isso aí já é bem antes. Mas, enfim, mas eu acho que com a quantidade de filmes começou meio que a voltar, assim, existe uma certa tendência que o cinema brasileiro tem que ser de um tipo só. Será que falta diversidade de gênero, assim, apostar em coisas diferentes? Talvez, talvez falte um pouco. Eu acho que falta cinema. Falta cinema que fale português. É, talvez. O cinema brasileiro tem a vontade de falar português. Olha, muita gente, muita gente, eu falei com um rapaz que programa o cinema em Altamira, e estava passando agora 13 homens, 14 homens, 15 homens, e outro segredo, enfim. Ele disse que começou a sessão e metade, quando viu que tinha legenda, metade do cinema saiu, foi embora. Porque as pessoas não gostam de ler legenda, muita gente não gosta, ou não consegue. Então, muita gente gosta de ver os filmes em português. Então, é um público potencialmente grande, mas o cinema é caro, né? Enfim, a média, a empresa é 10 reais, sair de casa no fim de semana, enfim. Então, tem muitas coisas contra, jogando contra, ir ao cinema, né? Sair de casa para ir ao cinema. Você disse em um dos seus livros que fazer cinema no Brasil é como ser um astronauta no Chipre, assim. Eu queria saber, assim, quatro longas depois, se você mantém essa afirmação, e na época que você escreveu o livro, você não tinha feito os seus longas ainda. O que você acha que mudou e o que precisa mudar? Olha, eu acho que o que mudou positivamente, assim, é que tem profissionalismo crescente, assim, tem mais roteiristas, tem mais a ideia de que um filme tem que ser planejado, não é tanto mais aquela coisa de vamos lá e na hora a gente vê. Isso mudou, essa lógica que o cinema é uma coisa muito cara, que tem que ser planejado, que o planejamento, ele não impossibilita a invenção, não impossibilita a improvisação, ao contrário, ele facilita. Então, isso mudou, a profissionalização mudou. Agora, a dificuldade de fazer, de conseguir grana para fazer filme, essa continua, essa continua. depois de 13 longas e esse é o meu quarto, 13 curtas, esse é o meu quarto longa, os filmes anteriores fizeram boa bilheteria e esse filme agora era um filme com elenco incrível, enfim, uma comédia, a gente não conseguiu captar nada para o filme. Então, o dinheiro para a produção desse filme foi de dois concursos públicos, mais a Colômbia, mais a Globo Films. A gente não conseguiu alguém que investisse, eu estou afim de botar dinheiro no filme, isso continua tão difícil quanto, se não, mais difícil do que já foi. Isso continua muito difícil e continua difícil tirar as pessoas de casa para ir ao cinema. As pessoas que vão até gostam, mas não vão. Pouca gente vai ao cinema e pouca gente vai ver filmes brasileiros. Jorge, quando se discute isso, da ausência de público para o cinema brasileiro, normalmente um personagem que surge é a televisão, que se diz então que para o grosso da população brasileira a necessidade de ficção, a necessidade de dramaturgia é suprida pela televisão. e eu acho que o teu cinema nesse caso é especialmente rico porque ele dialoga muito com a televisão. Você trouxe muita coisa da televisão para o cinema e ao mesmo tempo problematiza os dois meios, digamos. Isso eu acho que é o que tem de mais interessante no teu cinema. Agora, eu acho que às vezes, você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, talvez eu pegue um pouco pesado agora, dizendo que eu acho que às vezes nesse equilíbrio que você e o pessoal da Casa de Cinema tem feito entre cinema e televisão, às vezes, eu sinto uma demasiada concessão à televisão. A ideia é de que para atingir o público, então a gente precisa ter um pouco mais de televisão nos nossos filmes, seja em termos de elenco, seja em termos de linguagem mesmo, de estrutura narrativa e tal. Não era o caso nos seus três primeiros longas, mas eu senti um pouco isso nesse último. Assim como o filme do Gerbasi, o Sal de Prata também acho que foi um filme que fez demasiadas concessões e curiosamente são dois filmes que tratam de cinema, os dois últimos filmes, o seu e do Gerbasi, tratam de cinema. Bom, eu queria saber o seguinte, se você optou por uma linguagem mais simples nesse seu filme, mais direta, uma linguagem mais mastigada para o público com a intenção de atingir mais gente ou se foi frutos simplesmente do projeto, da ideia e se você, olhando a sua produção a médio e longo prazo, se você vê os seus filmes podendo alternar filmes de maior empenho inventivo, criativo e questionamento da linguagem como O Homem que Copiava e filmes mais de diversão, de divertimento mais superficial, digamos, como saneamento básico. Acabou ficando uma pergunta. eu acho assim, a diferença, eu não vejo essa diferença toda entre cinema e televisão. A diferença entre cinema e televisão é a maneira como a gente vê só isso. A televisão é uma tela pequena numa sala com a luz acesa, o telefone eventualmente toca, a gente liga e já está no meio, às vezes a gente sai e para, a pause, a televisão é uma coisa pequena. O cinema é uma tela grande, é só isso. Não é só isso, Jorge, você sabe que não é essa. É só isso a diferença. Eu vejo um filme do Billy Wilder, aliás, estou vendo os filmes que estão sendo lançados agora, a primeira página, o Pacto de Sangue, eles são perfeitamente viveis na televisão, eles não perdem absolutamente nada. Claro, se você vai ver um filme do Coroçal ou, enfim, a aventura do Antonioni, aí perde, mas dependendo do filme é a mesma coisa no outro. Eu acho, quando eu penso um filme, eu acho que cada filme é um filme e precisa de uma linguagem específica para ele. Esse filme, O Salimento Básico, ele é um filme que ele pode ser visto, na minha opinião, de uma maneira muito simples. Ele pode ser visto, qualquer criança brinca, qualquer criança, se tiver, tem monstro, tem dança do monstro, tem de tudo. Mas ele pode ser visto, na minha opinião, em muitos detalhes que não são tão simples assim. Eu acho que ele trabalha em várias camadas, assim, se pode perceber, ele é todo baseado na comédia de l'arte, naqueles oito personagens da comédia de l'arte, na relação entre eles, as cenas são, as cenas, o encontro do velho burguês com a mocinha desfrutável, enfim, são cenas da comédia de l'arte reorganizadas, mas, ao mesmo tempo, se discute a linguagem cinematográfica, como é que se faz um roteiro, como é que se filma, como é que se transforma a literatura num roteiro e o roteiro no filme. Isso não está na linguagem do filme, na estrutura do filme. Mas a linguagem do filme é da comédia, é a comédia de atores, é uma comédia de atores, são grandes atores. Agora, voltando à questão dos atores, porque eu falo dos atores de televisão, esses atores do Salimento Básico são, na minha opinião, os melhores atores que eu conheço. Eu chamei, em 2004, os atores, o melhor ator para cada um dos papéis. E eu acho, os dois atores que eu conheci na televisão são o Paulo José e o Tunico Pereira. O Paulo José, por causa do Chazé Xerife, que eu brincava de Chazé Xerife, e o Tunico Pereira, que era o Zé Carneiro no sítio de Pecaval Manelo. Todos os outros eu conheci fora da televisão, mas eles imediatamente foram levados para a televisão. Eu conheci o Lázaro Ramos num teste de vídeo, mas ele imediatamente foi levado para a televisão e viram atores de televisão, porque os atores muito bons são chamados para a televisão. E o Paulo José é um ator, talvez o maior ator da história do senhor brasileiro, o senhor Mato Naima, enfim. Uma crítica frequente que houve ao seu filme, que eu acho até que é acessória, secundária, mas isso pode ser pertinente, é de que os atores são ótimos e tal, mas que eles não estão adequados aos papéis, que é difícil crer naqueles atores naqueles papéis. Olha, eu não concordo com aquele filme. Não concordo nem um pouco. Eu acho que eles estão muitíssimo adequados para os papéis e são... Eu pensei em cada um deles para aqueles papéis. Agora, tem uma coisa assim que existe um certo vício, que é quase uma praga, eu acho que é do naturalismo, a ideia de que o cinema tem que ser a vida real, eles não parecem colonos. Eu vi 300 filmes, vi agora, o filme Walter Matthau e Jack Lemmon fazendo pela décima vez, outras... São grandes atores, é outra coisa, eles estão atuando, é uma representação, não é a vida real. Não peguei colonos da Serra Gaúcha para interpretar como interpretariam de verdade, não, são cenas de comédia feitas por atores que são comediantes, que têm... E a comédia tem esse objetivo principal de fazer rir, então eles têm que ser bons atores para fazer bem a cena da comédia. É uma... Não tem nada de... O realismo realmente não me interessa, assim, vida real eu já tenho, não pago 10 reais para ver vida real, para ver um filme. Jorge, vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos no Instante com o Roda Viva que hoje tem na plateia Wanner Vendramini, engenheiro e cineasta, Mariana Mendicelli, jornalista e José Gozzi, coordenador do curso de cinema da FAP. A gente volta já já. Voltamos com o Roda Viva que entrevista hoje o diretor e roteirista de cinema e TV, Jorge Furtado, com quatro longas metragens nos últimos cinco anos e dezenas de produções para a televisão. Este cineasta gaúcho marcou sua carreira com a produção de 13 curtas metragens premiados no Brasil e no exterior. O curta metragem não deixou boas marcas na memória do brasileiro. Desconhecido do grande público, o filme de curta duração chegou a ter sua exibição obrigatória nos cinemas brasileiros nos anos 70. O exibidor tinha que pagar 5% da bilheteria ao realizador do filme. Para fugir do custo, os próprios exibidores passaram a produzir curtas metragens. Filmes de baixa qualidade feitos só para cumprir a lei. Para quem ia ao cinema, o curta metragem não passava de um filme chato. No final dos anos 80 surge o que se chamou de primavera dos curtas brasileiros. A produção cresce, a qualidade melhora, mas a exibição desses filmes ficou restrita a espaços alternativos e depois aos festivais. O Brasil se tornou um importante produtor e em qualquer festival internacional sempre tem um curta brasileiro. Para os cineastas, o curta metragem é uma experimentação e um ponto de partida para um longa metragem. Produzir não chega a ser um grande desafio. O mais difícil é o filme sair da lata e chegar às telas. Como é que o pessoal de curta metragem vai conseguir dar esse salto que é raro e cada vez mais difícil do curta para o longa a partir de agora? Olha, é difícil. O curta ele é sempre o começo e se tu consegue fazer um curta bacana, bom, tu consegue talvez convencer alguém a partir do teu trabalho a fazer esse curta, investir num projeto de longa metragem. Mas eu acho que o curta metragem ele tem um valor em si, não é só uma etapa para o longa. Assim como o Jorge Luiz Borges nunca fez um romance, sempre fez contos, tu pode ter uma obra só de curtas também. O curta, talvez o cinema seja a única forma de expressão onde a qualidade do trabalho é medida pelo tamanho. Ninguém compara um quadro Picasso com um quadro do Pollock e pelo... Ah, não, o Pollock é melhor porque os quadros dele tem dois metros e vinte. Ninguém fala isso, mas no cinema... Mas isso tem a ver com o fato de que isso era feito em película e custava uma nota. Hoje, com as câmeras digitais, tanto faz você fazer dez minutos, Hoje ficou muito mais simples tu fazer o teu primeiro curta, assim, por causa das câmeras digitais, por causa da edição no computador e ficou fácil também exibir porque a tela é um dos canais, mas existem muitos outros canais como as televisões que passam curtas e hoje a internet, pode-se ver qualquer curta praticamente na internet, no YouTube, pode estar lá o nome do filme e ele já está lá. Então, eu acho que essa demanda de curta-metragem é crescente, talvez mais que a de longas, tem muito curta sendo produzido e o curta também, como ele não tem que tirar ninguém de casa, ninguém vai sair de casa para ver um curta, tu tem liberdade para experimentar totalmente e acaba produzindo filmes ousados, inovadores, sempre tem curta bom. O Festival de Gramado, durante algum tempo, só tinha curtas bons, os longas eram chatíssimos, mas os curtas sempre foram, sempre tinha curtas bons, a produção de curtas sempre teve, assim, de qualidade. Mesmo nessa época onde os curtas eram chatos e tal, sempre tinha alguns bons, o cinema brasileiro sempre produziu curtas bons, eu me lembro do Coro de Gato, do Joaquim Pedro, enfim, Aruanda. Eu queria aproveitar esse gancho do curta. Alguns grandes cineastas na história estrearam já com obras-primas, Orson Welles com Cidadão Kane, o Sganzerla com Bandido da Luz Vermelha, e ter o primeiro filme que você assinou sozinho foi o Ira das Flores, que é considerado um marco do cinema brasileiro e não só de curtas, um marco, ponto final. E, às vezes, eu converso com meus colegas da crítica depois de ver um longa seu e falo assim, aí, que você gostou? Ele fala assim, bom, gostei muito, mas não é o Ira das Flores. Então, existe sempre essa expectativa de que você vai fazer um novo Ira das Flores. Então, eu queria perguntar para você o seguinte, você acha que o Ilha ainda é teu filme mais bem-sucedido artisticamente e, de alguma forma, é um peso para você lidar com o legado do Ilha? Olha, é um pouco assim como a Ana Júlia para os dois irmãos, aquela coisa que todo mundo pede. É um pouco isso, mas é que o cinema tem uma qualidade ótima, que é o fato de que o filme feito continua feito. Então, eu recebi hoje dois e-mails, porque o Ilha está na internet e tem um cliquezinho lá, fala e tal, e eu recebo um e-mail. Hoje, eu recebi dois e-mails de pessoas que viram o Ilha pela primeira vez. Ah, adorei esse filme. Então, o filme continua sendo visto e quem não viu, veja, tem um DVD e tal. Então, eu acho que um risco que o artista corre é imitar a si mesmo. Eu não quero ficar fazendo, agora eu vou fazer um... Na verdade, eu até acho que o homem copiava, num certo sentido, é uma versão possível da estrutura do Ilha, da linha, da lógica do Ilha das Flores, porque o Ilha, ele é meio a lógica do hipertexto, uma coisa que se liga na outra, vai clicando na palavrinha azul e passa como se o texto fosse uma coisa em 3D. E o homem copiava, é um pouco isso, porque o personagem principal do filme, ele é quase um esquizofrênico, um limite que relaciona as coisas de uma maneira meio estranha, porque eu acho que um longa-metragem em Ilha das Flores seria insuportável, muito chato, uma hora e meia de A Velha Fiar, uma coisa leva a outra, dá para fazer a tarde inteira aquilo, se tu quiser, ficar ligando uma coisa na outra. Então, acho que eu não... Eu procuro não imitar a mim mesmo, fazer um filme muito diferente do outro. Esse meu último filme, ele é muito diferente dos outros três, mais diferente de todos até, eu acho, mas eu acho que os outros três também são diferentes. Eu tento fazer uma coisa que eu não fiz ainda. Agora, enfim, assim como o Ivan Lins, pede para ele tocar Madalena, imagina, as pessoas ficam, ah, ele é das Flores, enfim, é só ver o filme. Tem um filme seu sobre o qual a gente não falou aqui ainda, que eu pessoalmente gostei muito, que é o Houve Uma Vez Dois Verões. Nesse filme você trabalha com atores estreantes, inclusive seu filho, o Pedro, e agora você trabalha como você mesmo disse, pelo menos na sua opinião, os melhores atores do Brasil, ou alguns deles. Eu tive a chance de ver o Saneamento Básico ontem, achei um filme interessante, mas em alguns momentos eu vi a Vani, dos Normais ali, e de repente o Foguinho pega o telefone no meio do filme e faz uma ligação meio malandra ali e tal. Você me pergunta não é exatamente sobre um filme ou sobre outro, mas o que é que se ganha trabalhando com atores amadores ou novatos? E o que é que se ganha trabalhando com atores super consagrados como Wagner Moura, por exemplo? Olha, o que se ganha trabalhando com atores desconhecidos do público é uma força do personagem. Quando você vê um filme iraniano, você não conhece ninguém, você acredita que as pessoas são aqueles personagens, talvez no Irã não, talvez seja o famoso da novela, mas a gente vê e acha de verdade, porque você nunca viu aquele cara no outro lugar. então isso é uma força que no caso Dois Verões parecia uma turma de verdade, porque ninguém conhecia aqueles atores. Mas se ganha com atores experientes e como são os do saneamento, eles trazem para o filme a sua técnica, a sua bagagem emocional, suas ideias, sua maneira e assim, eu entendo essa questão de ver a Vani, ver o Foguinho, ver a Bebel, ah, não, estou vendo a Camila e penso, porque, sim, porque elas são muito conhecidas e levam um tempo, às vezes, para te desligar do personagem que está no ar, enfim, coisas assim. Mas eu garanto para vocês e para todos que acham isso que esse filme, um filme como o saneamento, só é possível com atores, bons atores comediantes. Se eu pegasse atores inexperientes, o filme seria um desastre total, porque não é isso, ali é cena de comédia, como o Walter Matthau e o Jack Lemmon, eles têm repertório de gestos, de cena, claro que, enfim, eles usam nas outras coisas também, enfim, mas você ganha a técnica do ator, você ganha e isso, enfim, é uma minoria que pensa isso, ah, eu quero ver atores desconhecidos, a maioria do público gosta de ver de novo os atores conhecidos, e eu também, eu como público de cinema, eu vejo todos os filmes do Marcelo Mastroianni, o Fellini filmou com ele 20 vezes e eu sempre vejo de novo e abstraio, não fico pensando não, ele é o mesmo do outro filme. Jorge, mas na ficção que você inventou para esses atores e com esses atores, eles discutem questões suas e deles, que é fazer cinema, que é, enfim, para que isso? Para que serve isso? E eu tive a lista impressão, eu não concordo com nenhuma das opiniões, achei todas muito interessantes, mas não concordo com nenhuma delas. O que me incomodou um pouquinho vendo o filme foi parecer vocês discutindo entre vocês, satirizando vocês mesmos. Eu acho que nesse caso, enfim, essa questão... Mas só para comentar, como o seu filme vai ser visto por 200, 300 mil pessoas, que são as 200, 300 mil pessoas interessadas nesse assunto, não é uma contradição? Você não vê uma contradição no tipo de cinema popular que você persegue, da comédia, dos grandes atores? Essa é a minha grande dúvida em relação ao assunto do salimento básico. Será que vai interessar para o público não interessado em cinema, como se faz cinema? Duas pessoas discutindo a rubrica de uma cena, se assusta ou assusta-se, ou como vai filmar o aroma das corticeiras em flor, como é que vai transformar isso em cinema? Essa era a minha grande dúvida, que eu acabei com ela na estreia do filme, porque em todas as sessões que eu fui, o público eu tive em várias pré-estreias, em vários lugares, as pessoas riem muito disso, porque elas não são cineastas, não são pessoas que fazem cinema, não é um filme noite americana, oito e meia, não é os cineastas refletindo sobre fazer cinema, são pessoas que nunca pensaram na vida em fazer um filme, pela primeira vez pegam uma câmera e vão... Então o público meio que vai junto, ele acompanha, realmente, como é que o cara vai fazer? Ah, sim, está certo, filmou na hora. Então são amadores, não é um cinema sobre si mesmo, o cinema é sobre si mesmo, mas enfim, mas com os personagens comuns, gente absolutamente comum fazendo um filme. Jorge, eu queria emendar na pergunta do Suprimo porque eu tenho uma visão diferente também. A minha preocupação era um pouco a contrária, se você, ao apontar certos problemas, certas deficiências do cinema brasileiro, com leveza, mas também com uma certa acidez, você não poderia estar se colocando numa situação de distância, de afastamento em relação a esses problemas. você teve essa preocupação ao fazer o roteiro? Eu tive, acho que tive, eu pensei, claro, tem muitas coisas ali que, enfim, são, o meu dia a dia é pensar como se escreve o roteiro, como é que vai filmar, como é que vai tornar visível uma coisa. Tem coisa ali que é do começo do cinema, do meu cinema, como é que vai fazer a fumaça, o figurino, como é que filma. Então, eu pensei nisso, mas eu acho que eu estou vendendo, eu acho que o cinema tem que ser meio sobre si mesmo, assim, meu primeiro público sou eu e tem que ser uma coisa que me interesse, assim, eu faço, não falo dos outros, não estou fazendo filme sobre outras pessoas, estou fazendo filme sobre mim mesmo. Qual que é a diferença entre a gente fazer televisão e fazer cinema, nesse sentido? Não, muita, não muita diferença. Eu acho que quando a gente fez o cena aberta, por exemplo, às vezes, às vezes eu sentia que a gente estava fazendo assim, na televisão, um negócio muito sofisticado, tentando fazer na televisão uma coisa mais sofisticada possível dentro da televisão, porque eu concordo com essa história de que o Brasil já tem a sua necessidade de dramaturgia muito suprida pela televisão, nós temos uma televisão poderosa, fazendo ficção todo o tempo, mas é uma ficção muito, sempre o mesmo assunto, o folhetim, quem vai casar com quem, ascensão social pelo casamento, quem é filho de quem, esse tipo de assunto que é o do folhetim. Então, na televisão, eu tento fazer, junto com muita gente, com o Guel, com a Regina, com o Pedro, enfim, todo mundo, uma televisão muito diferente do normal, mais pensar novas linguagens, novas possibilidades de dramaturgia, fugindo do folhetim. Mas isso não acaba não sendo... No cinema, a gente tenta fazer a coisa mais... Não é mais popular possível, mas, enfim, um cinema popular que inclua o público, que leve para o cinema o público. Mas, no caso da televisão, essas experiências de dramaturgia, de minisséries e até mesmo de programas, entre aspas, alternativos, nós estamos falando normalmente de programas feitos pela TV Globo, com todo o seu poderio, nem sempre se transformam no futuro em linguagens filmes da dramaturgia tradicional, quer dizer, da novela, principalmente. Enfim, a novela tem um formato muito próprio, mas eu acho que quando o Guel fez o TV Pirata, por exemplo, ele rompeu com o tipo de humor que se fazia na televisão, que vinha do rádio. Por que a gente não tem armação ilimitada mais? Não tem nada do tipo da armação ilimitada. Por que não tem? Não sei. Jorge, agora a gente está falando aqui de cinema, de TV Globo. Só para terminar uma coisinha aqui, Paulo, eu acho que o Comédios da Vida Privada, ele acaba sendo um pouco incorporado, os atores, o pessoal do Asdruba, que entrou todo lá no TV Pirata, ele acaba vindo para a televisão, se recicla, a televisão, a Globo é uma grande indústria, como toda a grande indústria, ela precisa ter um departamento de pesquisa que faça as coisas que vão ser o futuro. Então, enfim, acho que acaba sendo um pouco pegando o gancho nisso aí, você está falando que a Globo é uma grande indústria, de fato é, e a gente quando fala de dramaturgia na televisão ou dos atores que você contratou agora ou chamou para fazer o filme, imediatamente se remete a Globo. Eu queria saber como é que você está vendo a ascensão da TV Record, inclusive com uma dramaturgia interessante, copiada ou não, baseada ou não na Globo, mas que tem criado ali uma concorrente a essa indústria. Dizem que para a indústria é sempre boa a concorrência. Eu acho, como trabalhador da área, eu acho sempre a concorrência boa. Agora, para te falar bem, a verdade, eu não estou vendo, eu não sei exatamente o que a Record está fazendo porque eu não sei o que é. São novelas? São, são novelas. Inclusive, ela contratou boa parte da técnica da Globo, o que causou um certo pânico ali em um determinado momento dentro da Globo porque os técnicos, o pessoal de som, as câmeras, etc., foram para um prédio ali perto do projeto fazer as novelas da Record. Eu acho que, enfim, a concorrência é sempre boa, mas, enfim, o Jorge. Jorge, a gente está falando de televisão, assim, você como diretor de cinema, o que você acha, em primeiro lugar, o que a televisão contribuiu para você como diretor de longa-metragem? O que você acha que você trouxe da televisão, que você usa num set de cinema? E o que você vê normalmente? Você vê televisão? O que você acha da televisão que está sendo feita no país hoje em dia? Olha, eu vejo jogos do Grêmio, normalmente. É a Record, né? Não, a Record não vejo nenhum número para falar nada. Eu vejo notícias, esportes, pouco televisão. Vejo, uso muito a TV como para ver filme em DVD, assim, né? Agora, o que eu trouxe, o que eu aprendi na televisão, muitíssimo, porque o diretor de cinema tem um problema que ele experimenta muito pouco, assim, pratica muito pouco, né? Porque você vai fazer um longa-metragem a cada três anos, você vai dirigir atores a cada três anos, você vai montar a cada três anos, vai escrever roteiros, é muito longo. Então, você tem que exercitar mais, né? E a televisão é um exercício constante. Eu aprendi muito de dramaturgia, de marcação de cena, movimento dos atores, porque, assim, eu não vim do teatro, eu nunca fiz teatro. Então, essa questão de posição dos atores, marcar a cena, eu aprendi isso fazendo televisão, né? E eu fiz quase cem roteiros que viraram programas e filmes e coisas. Então, o fato de você escrever e ver depois, feito, você aprende, você escreveu essa frase, o ator disse, essa piada que eu achei que funcionava, não funcionou, porque eu pensei em uma coisa... Então, aprende na prática. O cinema tem uma coisa muito cruel que quem escreve, quem pinta, bota um monte de coisa fora, o cara escreve, ah, não gostei, bota fora, pinta, não gostei, raspa, mas quem faz cinema, não, mas eu não gostei desse meu longa, não vou mostrar, não existe isso. Então, tudo que você faz é público, todas as suas experimentações, todos os seus erros, tal, que você filma, todo mundo vai ver, né? Então, a televisão te possibilita aprender com a experiência, produção constante, rápida, com recursos na mão e com um público gigantesco, essa, eu acho, assim, uma certa nobreza elitista, assim, do cineasta, assim, não, eu vou fazer, eu só faço cinema, não faço, mas é caro, pouca gente vai, a imensa maioria da população brasileira não tem acesso a outro tipo de dramaturgia que não seja da televisão, eles merecem qualidade que você tem que estar lá fazendo também, senão você vai entregar a televisão para o folhetim e para a baixaria só, né? Então, você tem que estar lá dentro fazendo qualidade, lutando, contra tudo, né? Porque tu comprar um programa, tu compra um filme americano por 30 mil e tu vai produzir um negócio que custa 400 mil, 500 mil, então convencer um produtor, não, tem que ser ator brasileiro, tem que ser dramaturgia brasileira, não é fácil, né? mais fácil comprar uma novela mexicana e botar no ar, é mais barato, né? E na relação custo-benefício por ibope, a letra vai dizer, não, o cara dá 20 com uma novela mexicana que você chama Merreca ou 40 com uma novela caríssima, minissérie e tal, então, é importante manter um espaço de qualidade dentro da televisão, né? Jorge, vamos fazer mais um rápido intervalo, a gente volta em seguida com o Roda Viva, que também é acompanhado na plateia hoje por José Luiz Pedro, presidente da diretoria do Foto Cine Clube Bandeirante, Paulinho Caruso, cineasta, e Fernando Lopes, fotógrafo social. A gente volta já já. Voltamos com o Roda Viva, que entrevista esta noite num programa gravado, portanto, não permite a participação direta do telespectador, Jorge Furtado, diretor e roteirista de cinema e televisão. E ele é integrante de um grupo gaúcho de cineastas que se reuniu e criou no Rio Grande do Sul um dos mais importantes polos de produção audiovisual do país. Porto Alegre, 1987. Onze cineastas gaúchos, incluindo Jorge Furtado, criam a Casa de Cinema, uma cooperativa e um espaço comum para organizar a produção e a distribuição de filmes do grupo. A partir de 1991, a Casa de Cinema se tornou uma produtora independente, ainda voltada para a difusão dos filmes produzidos pelo grupo original, mas se abrindo também a outros trabalhos. Além das dezenas de filmes, vídeos, comerciais, programas e séries especiais de televisão, ofereceu cursos de roteiro e realização cinematográfica, fóruns de debates e programas eleitorais para a TV. O site da Casa Cinepoá, na internet, além do histórico, traz relações de filmes e projetos realizados e faz conexões para dezenas de outros sites dedicados ao cinema. Produtoras, associações e entidades cinematográficas do Brasil e do exterior, banco de dados sobre filmes, festivais, páginas pessoais de diretores e até links que permitem baixar curtas-metragens para o vídeo do computador. Jorge, a pergunta é de alguém que, digamos, respeita evidentemente o trabalho que vocês fazem lá. Você acha que uma organização do mesmo gênero poderia existir em outro estado que não o Rio Grande do Sul? Talvez na Bahia. São estados que têm uma cultura muito forte e o Rio Grande do Sul e a Bahia têm essa característica. Eu já falei muito em Minas, quando eu vou a Minas, de fazer coisas parecidas lá, mas o pessoal diz não, mas em Minas a pessoa não quer ver filme mineiro. Mineiro faz solidário no câncer. É, pois é. No Rio Grande do Sul tem uma cultura muito forte. Eles gostam de ver filmes gaúchos, bandas gaúchas, autores gaúchos. Agora, o fato de vocês terem tido participação na campanha política do PT e o PT ter governado o Rio Grande do Sul por tanto tempo, tem alguma ligação uma coisa com a outra? Não, nenhuma. A gente começou a fazer campanhas, éramos oposição e fizemos cinco. Fizemos cinco campanhas eleitorais, três para a prefeitura e duas para o governo do estado. Ganhamos quatro. Perdemos uma, mas não tem relação nenhuma, porque, enfim, a gente fazia cinema muito antes disso e continuou fazendo depois. Acho que não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jorge, você falou que vocês não conseguiram captar o orçamento do cenário, do cenário básico, nossa, quase não saiu. Foram por concursos, tal, a Colômbia, a Globo, tal. Você acha que o cinema brasileiro está muito caro para fazer hoje, o filme hoje está muito caro? Porque, assim, eu vejo um filme como o cheiro do ralo que custou 300 milhões e a gente vê... Não, 300 mil. 300 mil, desculpa, 300 milhões. 300 mil reais e projetos que foram aprovados para captação de quatro, cinco milhões e você pensa, onde diabos vai esse dinheiro todo? Você acha que o cinema está muito caro fazendo o Brasil? Eu imagino que o cheiro do ralo tenha que custar tão barato porque as pessoas não receberam para fazer, são sócias do filme. Sim, foi um risco. imagino, é. Agora, o cinema é caríssimo. É tudo caro, equipamento, negativo, revelação, as cópias, é um negócio muito primitivo, aquelas cópias pesam uma tonelada, negativo cada vez. É uma equipe muito grande. Para ser mais barato, você tenta concentrar em pouco tempo, mas, mesmo assim, é uma equipe de mais de 100 pessoas durante dois meses. Então, o cinema é caro. Talvez o cinema brasileiro acho que está na média do preço. O cinema argentino eu acho que é um pouco mais barato que o nosso. O problema é que ele não se paga, né? Essa que é a questão. Como você vê essa relação com os filmes que são aprovados para captar recursos e tal? Como você vê esses critérios? Quem tem mais chance de conseguir, por exemplo? Quem tem... Pois é, atualmente o cinema é financiado por concursos públicos, o BNDES, a Petrobras, que, na minha opinião, é a maneira certa de se destinar a verba pública através de concurso público. O que a gente... Quando a gente começou lá a fazer cinema, a nossa implicância era com o fato de que o dinheiro era dado, ah, está algum projeto aqui, está aqui o dinheiro, né? Então, sem transparência nenhuma. Então, o que a gente exigia desde os anos 80 é o que está sendo feito desde então. São concursos públicos com o júri de seleção que apresentam o projeto. Os critérios desse júri variam de júri para júri, mas acho que leva em conta o projeto em si, cada um dos projetos, o currículo das pessoas, imagino que sim, que o cara já fez, porque é diferente. Ah, esse filme é feito por tal pessoa, o mesmo filme feito por outro, é diferente, né? Agora, essa questão, o cinema, ele fica muito acuado, assim, mas eu vejo muitas vezes nos jornais falando sobre o fato de que o cinema brasileiro é subsidiado, vive de incentivos fiscais, mas os jornais vivem de incentivos fiscais. Os jornais não existiriam sem os incentivos fiscais. Os jornais não pagam impostos. Eles se valem da mesma lei da Constituição, do artigo 157 na Constituição que as igrejas, os jornais, não pagam impostos. O papel não paga imposto, fotografia, o material fotográfico, nada. Então, é proibido, inclusive, criar impostos para... Isso faz sentido? Acho que sim. Acho que faz sentido, sim. E esse artigo foi incluído na Constituição pelo Jorge Amado. Em 1946, na Constituinte, ele tinha medo que o Getúlio usasse os impostos para sufocar a imprensa, então criou a lei, a proibida criar impostos para a imprensa. Isso em 88, era só para o papel, em 88 virou geral. Por que o Estado faz isso? Porque uma imprensa forte, livre e plural é fundamental para a existência do Estado, mais importante, na minha opinião, que a existência do próprio governo, uma imprensa forte. Então, o Estado chega à conclusão de que nós precisamos ter jornais e, por isso, não vamos cobrar impostos para os jornais poderem usar essa coisa com o cinema. A propósito, a gente tem uma pergunta de Leon Kacoff, exatamente sobre essa questão dos incentivos fiscais. Vamos ver. Quero registrar, primeiro, minha grande admiração pela Casa de Cinema de Porto Alegre. O trabalho que a sua turma faz lá, com repercussão nacional e internacional, é feito assim sem perder as suas características regionais. Parabéns, Jorge Furtado. Agora, Jorge, queria a tua opinião sobre um fato que eu acho perverso nessa cadeia de produção de cinema no Brasil. graças a leis de incentivo fiscal, parte dos impostos que iriam para o governo, enfim, são canalizados para se fazer cinema no Brasil. Isso faz com que produtores, técnicos, artistas, enfim, não corram riscos, muito menos os distribuidores, que também não correm riscos graças a outras leis de renúncia fiscal. Agora, nesse processo todo, o risco é só dos exibidores que são obrigados a exibir filmes brasileiros. Jorge, você não acha que esse risco devia ser mais distribuído em toda a cadeia do cinema brasileiro? Acho. Concordo. Acho que esse é um grave, é um problema, né? Se criou todas essas leis de incentivo, a gente tinha falado um pouco disso, foram criadas com a ideia de que não, vamos incentivar o cinema para que ele depois se torne autossustentável. Mas ele não se tornou autossustentável, não, quanto tempo tem a lei do audiovisual já, Edson? 15 anos. 15 anos já, e ela... E não só isso, a ideia, acho que este ano vai cair mais o público ainda e a gente tem um investimento em torno de 300 milhões em produção de cinema e um público que talvez chegue a 6, 7 milhões e olhe lá, este ano, então é muito dinheiro investido para pôr com retorno de público, talvez fosse melhor comprar ingressos. Mas essa lógica do patrocínio associada com nenhum risco que o produtor corre, não inibe a criação de uma certa maneira? Eu conheço... Essa lógica... Evidência que não é o seu caso, mas tem diretores que são constantemente fracassos de público, de crítica, e que continuam filmando, às vezes, filmes cada vez mais caros. É uma lógica inversa, uma lógica pervertida, digamos assim. Essa lógica... Isso é complicado, porque se a gente pensasse, bom, o filme... Só tem que se fazer filme de mercado. Digamos que a gente fosse... Ah, esquece essa. O governo... O Estado não deve investir em cinema, vamos fazer filmes de mercado que se paguem e tal. Imaginem os filmes que vão sobreviver. Quais filmes? Pensem, quais são os filmes que vão ser feitos? O que vai ser feito é um tipo de cinema que é um cinema do testado, do já visto. Isso dá certo, vamos nessa. Não vai ter experimentação alguma. Agora, se tu chegar ao mesmo tempo e disser assim, não, não, esqueçam o mercado, o filme, aí vira um mercenato, assim, o cara é cineasta por direito divino, entende? Eu faço filme que ninguém vai ver, não me importo com o público, faço filme para mim mesmo e quero dinheiro público para fazer isso. Eu acho que... Tem gente que preconiza isso também. Tem gente que preconiza as duas coisas. O que eu penso é que a gente precisa buscar qualidade e público, ao mesmo tempo. Esse é o desafio. Não é o desafio dos anos 60, que era chocar o público, a arte precisa chocar. Não é o desafio também de fazer uma coisa... Não, tem que ser um negócio que dê muito dinheiro. É fazer uma coisa que seja ao mesmo tempo de qualidade e popular. Essa é a... Quando você fala... Assim, eu concordo plenamente com você e acho que a gente tem muitos exemplos que demonstram que é possível. Que é possível fazer quantidade com qualidade na televisão e é possível fazer quantidade com qualidade no cinema. Quando você falando sobre as duas coisas, eu sinto você mais empolgado com a televisão do que com o cinema. Todas as suas respostas aqui. Por que fazer cinema? Talvez... Não, porque o cinema... Sabe qual é? Por que a empolgação com o cinema? Por que eu continuo insistindo, empolgado com o cinema? Não sei por quanto tempo, mas por algum tempo ainda. Porque o cinema tem um público muito atento. A televisão são 40 milhões de desatentos. Você vê assim... Você escreve um negócio, fica meses escrevendo uma coisa lá, o cara diz assim... Ah, vi ontem o teu programa. Não, eu perdi o começo, não vi o primeiro bloco, mas estava bacana. Não tem um saldoíche na cozinha. É, um negócio assim totalmente... É, a televisão é meio um rádio, as pessoas ouvem, fica de costa ali e tal. E o cinema não, o cinema é uma atenção total, assim. Então, para quem escreve, para quem fica ali três anos fazendo o negócio, saber que está todo mundo prestando atenção e tal, é... O cinema é muito cativante por isso, muito sedutor por isso, a tela, a sala escura, a tela grande. E outra coisa também, eu falei da tela grande, a sala escura, mas tem uma outra coisa que é o fato de ser uma coisa compartilhada com outras pessoas. Eu estou vendo um filme cercado de desconhecidos, é uma experiência pública, as pessoas riem, eu vejo eles rindo, eu... Então, é uma atividade, é meio um ritual, sair de casa, ir aos cinemas, perdermos isso, vai sobrar o quê, né? Então, é um ritual, né? Os anos 60, só porque, para voltar no assunto que você está falando, os anos 60 os filmes se pagavam, né? Quer dizer, existe uma lógica, ainda existia uma lógica de mercado, né? Macunaíma foi um grande sucesso e se pagou Todas as Mulheres do Mundo, Bandido da Luz Vermelha, filmes que chocavam, filmes que inventavam, né? E se pagavam. O que eu te perguntei foi um pouco essa lógica, um pouco encastelada, entende? Blindada, digamos. É, eu acho que a realidade mudou muitíssimo de lá para cá, assim, o cinema brasileiro, quando Dona Flor fez 13 milhões, 14 milhões, o cinema, o ingresso custava 50 centavos de dólar. Hoje, custa 5 dólares. O cinema era um cinema de rua, as pessoas, era outra lógica, agora é shopping, não tinha esses blockbusters que tomando 80% das salas ao mesmo tempo, mega lançamentos com 500 cobras, a lógica mudou bastante. Agora, realmente, eu não tenho uma resposta para a gente dizer, ah, não, eu acho que devia, eu estou totalmente na dúvida de o que fazer depois de amanhã, assim, eu acho que o cinema brasileiro está num momento que você tem que pensar assim, vem cá, o ano passado a gente teve 70 filmes e 60 fizeram menos de 100 mil espectadores, 50 fizeram menos de 50 mil espectadores. Então, o negócio... E a televisão também está numa crise porque você não tem coisas tão estimulantes como você já teve, né? É, a televisão acho que se mantém, o Ibope mantém alto, não sei, acho que sim, ou não, Jorge, acho que sim. Estou falando em termos assim, dramatúrgicos, de qualidade, Sempre tem, sempre tem umas coisas boas acontecendo. Mas é uma coisa mais episódica, não tem mais... Por que isso? Eu não sei, talvez por causa do... Enfim, tem outras alternativas também para a gente... O cinema, ele tinha uma coisa que era assim, ou tu vê no cinema, tu não vê. Mas quem não... Nasceu depois do vídeo cassete não sabe o que é isso, mas a gente ia ver, tinha uma sessão em Porto Alegre em cima de Bristow, que era a sessão maldita, era o último dia antes de o filme ser queimado. Ia ser queimado na segunda-feira. Então, no sábado, a gente ia para a sessão, era assim, eu vi Woodstock, eu vi Barbarella, vi vários filmes, os filmes, era assim, segunda-feira vão queimar o filme. Então, tu disse, pô, tem que jogar o filme, senão nunca mais vou ver. Então, pensava assim, não, depois... Agora, tu pensa, não, vai sair DVD, depois eu vejo, vejo no YouTube, vai se passar na TV, não tem aquele sentido de urgência de ir ao cinema que tinha antes. Então, isso também mudou, e vai mudar mais ainda quando a TV ficar digital e tu puder baixar o filme que tu quiser, a hora que tu quiser, montar programações, o que já está acontecendo no YouTube, na internet, em todos os sites, tu baixa filme, vê filme na hora que tu quer. Então, isso mudou muito, mudou tudo. Como é que o curta-metragista vai pagar as contas? Se todo mundo baixa... Do mesmo jeito que sempre pagou, não sei como. Tem medo de conta, né? Jorge, curta-metragem. Você, no cinema brasileiro, você é o grande cronista do jeitinho brasileiro, na minha opinião. Quer dizer, em todos os seus filmes existe um personagem importante que tem um comportamento desviante, que não chega a ser um mau caratismo, mas ele dá algum truque para se dar bem, relacionado em geral a dinheiro, né? No Ovo Uma Vez Dois Verões é uma garota que finge que está grávida. No Homem Copiava é um sujeito que copia notas de dinheiro. No Meu Tio é um garoto que inventa uma história para impressionar uma garota e no saneamento básico é uma turma que pega um dinheiro que é para cinema, mas que quer construir uma fossa sanitária. para você é um processo racional essa tentativa de radiografar um certo espírito brasileiro ou é alguma coisa que você percebe esse conjunto da obra depois que ela está pronta? Olha, eu percebo o conjunto da obra depois que ela está pronta. Na verdade, eu não tinha me dado conta disso até ler uma crítica no Carreira do Cinema o ano passado que o Luc Moulet disse exatamente isso que ele está dizendo. Porque ele conhecia só os curtas e teve uma mostra dos filmes em Paris e ele viu todos os longas juntos e ele diz não, pessoas dizem que os meus filmes não falavam do Brasil não, mas falam muito do Brasil e falavam exatamente isso a questão do jeitinho. Enfim, eu não tenho simpatia por heróis não faço filmes meus filmes não têm esse herói virtuoso eles são heróis românticos e eu acho que o Brasil tem essa coisa os filmes policiais não dão certo aqui meio por isso o Borges fala isso na Argentina também a gente não acredita em entregar alguém para a polícia isso aí é sacanagem ninguém faz isso então assim essa ideia de que a lei não foi ideia minha ela está meio vai desde o jeitinho que faz sentido até a sacanagem mais grosseira e a roubalheira desenfreada então o limite entre essas coisas é que é a questão ética isso aqui eu acho que pegar o dinheiro que era para fazer um filme e usar esse dinheiro para fazer uma fossa faz sentido eles têm razão fazer isso agora usar o dinheiro da merenda escolar não então essa o quanto tu vai aceitar da lei tem aquela coisa a lei não pega não pegou essa lei de usar o cinto de segurança não pegou então no Brasil tem essa coisa um pouco assim que por um lado é ruim e por um lado faz sentido eu acho mas eu nunca tinha me dado conta disso até alguém me dizer Jorge nós vamos fazer mais um rápido intervalo lembrando que a entrevista de hoje também é acompanhada em nossa plateia por Raul Feitosa fotorreporter e diretor de intercâmbio nacional e internacional do Fotocine Clube Bandeirante Leonardo Belo cineasta e Renata Figueira aluna do curso de cinema da FAP a gente volta já já voltamos para o último bloco do Roda Viva aqui hoje em entrevista o diretor e roteirista de cinema Jorge Furtado Jorge o cineasta Alan Fresno tem uma questão sobre filmes médios vamos ver Jorge eu queria saber a sua opinião sobre a dificuldade da nossa profissão nós passamos três, quatro anos para montar um filme para fazer o empreendimento de um filme esse filme os exibidores não morrem de amores por eles temos dificuldade um pouco na distribuição eu queria saber o que você acha que a gente deve fazer para conseguir melhorar as condições de produção principalmente dos filmes médios eu acho que enfim a pergunta é ótima eu acho que a gente tem que fazer bons filmes médios filmes não muito caros mas que e o filme citando o próprio filme do Alan o Desmundo que é um filme que eu gosto muito uma reconstrução de época muito bem feita e merecia um público maior do que teve se tivesse mais divulgação talvez porque também tem isso a gente está competindo com eu entrei num shopping aqui em São Paulo estava passando o salimento básico Transformers Harry Potter Shrek os únicos seres humanos em cartaz éramos nós o resto tudo era monstro e rato tinha um rato também e esses objetos personagens desses filmes estão assim nos biscoitos nos chinelos em tudo então tu não consegue a pessoa não fica nem sabendo que o teu filme existe então divulgar se conseguir uma divulgação maior para os filmes mas é qualidade eu acho que o cinema ele o cinema brasileiro vai sobreviver se as pessoas quiserem vê-lo não é um problema obrigar as pessoas tem que sair de casa para ver tem que se interessar tem que se interessar por ver e os cineastas tem que pensar nisso também no público você joga na cota da cota de tela? eu sou totalmente a favor totalmente se nós não tivermos a cota de tela o cinema desaparece e vai ser totalmente o que é a cota de tela? a cota de tela é um número a obrigatoriedade de cada sala exibir tantos dias que eu não sei atualmente quanto é 28? não sei quantos dias são hoje 28 não tenho certeza é uma coisa assim de filmes brasileiros porque se não fizer isso lembrem-se que a gente está fazendo o salento básico custou um milhão e poucos de dólares está competindo com um filme que custou 400 milhões de dólares mas o preço do ingresso é o mesmo os mesmos 10 reais então a não ser que a gente decida vamos deixar que o cinema americano tome conta de tudo isso é uma questão já está acontecendo um impacto já voltou mas existe a cota de tela quando se criou a União Europeia a grande questão da França nós temos o nosso cinema a Espanha a Alemanha todos tem se não é completamente destruído é a mesma coisa da reserva de mercado também da imprensa a televisão ela tem que ser de um proprietário brasileiro o jornal enfim porque senão ela acaba senão ela acaba totalmente tem que te proteger isso é uma lógica de Estado você tem que pensar eu sou a favor ligando com o que o Alain falou e respondendo um pouco também a pergunta do Cacoff porque os exibidores agora os exibidores são a parte frágil porque se o cara corre risco a gente diz tem que exibir tem que exibir o filme mas o cara diz bom mas eu não posso exibir um filme que tem cinco pessoas na sala o cara tem que pagar meu cinema que ele não está sendo subvencionado pelo Estado o exibidor e eu vejo os exibidores se queixando com bastante razão se o filme dele vai ter público ou não mas eu tenho que ter público na sala então a gente tem que fazer filme que tenha público então essa lógica filmes de qualidade com o público essa aí é a equação que a gente tem que enfrentar agora Jorge voltando ao seu cinema você sempre privilegiou nas suas entrevistas nas coisas que você escreve você dá a impressão de sempre privilegiar muito a escrita o roteiro o momento do roteiro e vendo os seus filmes a gente vê que o outro momento que é bastante privilegiado é o da montagem e fica parecendo que o momento da filmagem para você é quase que um mal necessário uma coisa que você não tem especial prazer não é ali que você aplica a sua maior empenho a sua maior criatividade queria que você falasse um pouco disso se é verdade eu gosto muito do roteiro mas eu tenho aprendido a me divertir com a filmagem eu achava que um filme depois do roteiro só piorava o roteiro está perfeito agora vai chover o cachorro vai latir vai se atrasar quando você não dirige você também acha isso? quando você faz só o roteiro você também acha? não às vezes eu me surpreendo que o diretor resolve uma coisa que eu não tinha resolvido enfim mas eu me aprendi mais a descobrir que os atores melhoram às vezes a tua cena e muitas vezes acontece às vezes o fotógrafo resolve uma coisa então o outro cinema é um trabalho de equipe eu aprendi agora a montagem bom enfim depois de passar do furacão que a filmagem é meio um furacão são dois meses que tu trabalha 14 horas por dia tentando cumprir um cronograma aí tu senta lá bom agora sim agora eu vou calma tranquilo posso pensar de novo é que alguns filmes teus eles se resolvem mesmo quer dizer não é que eles se resolvem porque estavam mal resolvidos eles são concebidos já para serem criados mesmo na montagem o caso do Ilha das Flores do Homem que Copiava são filmes que sem a montagem eles não seriam não existiriam sem um filme existiria sem a montagem sem a montagem tal como ela é feita eles seriam outra coisa completamente não, não não é verdade não contam só a história o roteiro do Ilha e o roteiro do Homem que Copiava a montagem é muitíssimo fiel está pensado no caso do Ilha plano por plano decupado plano a plano a montagem a montagem do Giba é maravilhosa ele resolve muitas coisas mas ele ele segue uma coisa não é assim na hora depois lá na eu filmei agora eu vou ver como é que eu vou resolver isso aqui lá isso é tudo está pensado não, eu pensei na operação técnica da montagem pensei na montagem enquanto concepção na montagem enquanto concepção na hora do roteiro você já pensou numa montagem que daria sentido para aquela matéria uma narrativa essa ideia lá do Eisenstein que uma coisa junta com outra cria uma terceira eu acredito nela totalmente agora acho que é cinema de todo gênero agora com a morte de dois grandes cineastas o Bergman e o Antonioni no mesmo dia é uma coincidência que desde que o Shakespeare e o Cervantes morreram lá na mesma data não aconteceu um negócio tão triste no mesmo dia eu fiquei pensando o seguinte que um livro de um filme do Antonioni não tem nenhum sentido não tem um livro sobre a noite o livro não existe mas o Bergman tem grandes livros o Ovo da Serpente é um grande livro Cenas de um Casamento é um grande livro são dois grandes cineastas um da palavra tem o texto escrito e o outro só da imagem então acho que é cinema de todo tipo e eu gosto de acho que os filmes meus filmes são bem diferentes um do outro também eu gosto de experimentar Jorge, eu estava falando em cotas de tela eu lembrei das cotas raciais e lembrei que talvez você seja o único cineasta brasileiro não me lembro de outro que tem que os atores negros em papéis que não são eu sei vender inclusive a minha cota que não são obviamente papéis destinados a atores negros e isso é uma grande queixa dos próprios atores isso foi muito comentado nos seus filmes o que você pensa disso? só para avisar tem poucos filmes no cinema brasileiro tem estudos sobre isso que não usam dos estereótipos normalmente associados a figura do negro no audiovisual que é sambista jogador de futebol escravo favelado e você tem três filmes os três últimos filmes seus tem protagonistas negros e o negro da classe média tem até o discurso do personagem do Darlan no meu time matou um cara que ele fala eu sou o único negro dessa escola é uma preocupação sua fora o porteiro ele fala algo desse tipo eu só queria completar a pergunta com uma coisa eu participei de um projeto sobre cultura negra e africana no Brasil e ela foi ela aconteceu em vários estados do Brasil e o estado que mais se interessou onde o projeto fez mais sucesso foi no Rio Grande do Sul que é um estado tradicionalmente pouco lembrado o Rio Grande do Sul é acusado injustamente de raciocínio tivemos um governador negro tivemos a única Miss Brasil negra o prefeito de Porto Alegre negro mas o primeiro jogador negro do Grêmio foi só em 52 tinha que falar do Grêmio mas enfim então essa questão a minha filha de 6 anos disse uma coisa o Lázaro foi muito nosso amigo ela gosta muito dele disse assim não sei porque dizem que o Lázaro é negro e eu acho que a lógica é meio essa eu penso não à toa mas eu só estou bom enfim se tu ficar pensando não ficar pensando não tem que ser esse ator a não ser que enfim seja um caso específico mas pode ser de qualquer cor eu acho que essa lógica de que o ator tem que ser bom e não importa a cor tu tem que tu tem que se despir dessa é um preconceito realmente é um preconceito nós somos um país negro e e temos que botar os atores negros na tela só isso na verdade é uma coisa muito simples não tem complicação nenhuma não pense assim ah vai falar alguém branco ninguém diz no momento eu copiava eu cheguei a ler isso alguém disse no filme não dizem que ele é negro não diz que ele é branco Jorge nessa pesquisa que a gente recebe aqui com uma série de matérias sobre você tem uma penca de elogios e de prêmios etc mas uma das primeiras páginas é uma uma coluna do Diogo Mainardi na Veja mais ou menos dois anos e meio atrás com acusações pesadas aqui um texto bem duro né e salvo engano você processou a editora abriu acho que ganhou recentemente né queria que você falasse um pouquinho desse episódio da relação de como é que isso impacta numa eu acho eu assim eu sou totalmente 100% a favor da liberdade total de expressão enfim a função da imprensa é essa agora quando alguém escreve alguma coisa que é mentira e caluniosa eu acho que você tem que fazer assim não é responder não é mandar cartinha é processar né você tem que entrar na justiça porque a única maneira quem quem lucra com a calúnia né a única maneira dele deixar de fazer isso ele ter prejuízo com a calúnia então o que eu fiz foi processar e ganhei se for satisfeito com o resultado na justiça bastante Jorge a última pergunta nosso tempo está acabando é o seguinte tempos atrás nós tivemos aqui no Roda Viva o criador do hipertexto uma figura fantástica chamada Ted Nelson tem mais de 70 anos de idade inventou o hipertexto que é a pré-história da internet nos anos 60 e eu perguntei a ele o que ele pensava em fazer qual era o sonho dele ele disse que queria fazer um filme mas queria fazer um filme que como a internet como o projeto dele de internet que nem é parecido com a web é uma coisa um pouco mais complicada não tivesse continuidade ou seja que você pudesse sair no meio da história e caminhar para um lado ou para o outro e isso me levou a pensar que realmente se a gente pensa na internet como um veículo de um produto audiovisual ele não necessariamente precisa ser linear com começo meio e fim já pensou alguma coisa nesse sentido? isso te anima? eu já pensei já pensei até tentei fazer um roteiro de um game de um videogame e é complicadíssimo porque ele anda para todos os lados ao mesmo tempo e meio que desisti assim mas eu acho que essa questão da interatividade de tu poder decidir ela não substitui o cinema porque sempre ouve o teatro e sempre ouve o jogo o jogo ele é interessante o que é interessante no jogo e na interatividade é assim no game por exemplo é que tu interfere no resultado a tua atitude o que tu fizer vai mudar o resultado do jogo ou não vai ir para um lado ou para o outro o que é interessante no teatro é o fato de que tu não pode fazer isso tu não pode impedir é tipo de casar com a mãe e ficar cego só pode falar mal depois tu não pode impedir eu não tenho nada para fazer o Hamlet vai matar o Apoloni atrás da cortina e eu não posso impedir isso esse prazer de eu não tenho nada a ver com isso eu estou só assistindo é o prazer do teatro é o prazer do cinema também é diferente do prazer do eu posso fazer então são duas coisas que sempre vão ter sempre vai existir a interatividade o jogo sempre vai existir o teatro e o cinema e o diretor do cinema o cinema o cinema como imagem em movimento com sons associados a ela vai existir sempre sem dúvida agora o tamanho da tela e onde vai passar eu não sei o resultado muito obrigado pela sua entrevista obrigado aos nossos entrevistadores e a você que está em casa e nós estaremos na próxima segunda-feira mais uma vez aqui com outro Roda Vivo uma ótima semana e até lá e aí Amém. Amém.